Na verdade ele mora em Itajaí, mas ele vai pra Maringá e Londrina. Como é que pode? Ele é igual o marido da filha do Silvio Santos, tem três famílias. É uma em cada estado. Uma em São Paulo, outra no Rio Grande do Norte, a outra em Brasília. E pra aguentar uma mulher já é um saco, imagine três. Cara, a Patrícia, sei lá, viu? Não sei se ela seria chata pra aguentar. O que o senhor acha? Tu acha que ela seria um porre pra aguentar? Bom, eu acho que quando ela começa a falar merda, o cara vai direto e come ela, pra ela ficar quieta, né? Porque ela já tem três filhos. E que até mais, ela disse. É, eu acho que assim, quando a pessoa é rica, até beleza. Tem 50% de probabilidade de você fazer a pessoa sofrer uma crise existencial, né? Mas, pelo menos, você tem dinheiro pra socar no rabo dela e dar uma boa educação. E tudo do bom e do melhor. Foda é quando os caras são pobres e decidem ter filho aleatoriamente. Você é animal de estimação. Ter filho pra ganhar a Bolsa Família. Aí eu jogo uma questão filosófica para o senhor. O que seria melhor? Viver sabendo que a vida é uma merda ou nunca ter existido? Depende da vida de merda que tu vai ter. Então, mas aí que tá o plot twist do negócio. Não importa o quão bom a vida da pessoa seja, um dia ela vai morrer. Então, é muito louco porque eu acho que tem gente que, vamos dizer assim, todo mundo tem uma espécie de trava de segurança que a pessoa, ela vive, tipo, achando que é tudo normal e tal, tipo, você chega pra ela e fala assim, cara, você já pensou que é muito louco você tá vivo e você vai morrer um dia? A pessoa fala, não, mas isso é normal. Você fala, é, mas eu morri um dia. A pessoa fala, não, mas eu tô ligado, é normal. Então, tipo assim, eu acho que tem umas pessoas que ela tem algum tipo de trava e eu acho que essa trava que eu tenho, ela tá desbloqueada acidentalmente ou coisa assim. Porque às vezes eu acordo, tipo, desesperado do nada, de madrugada, assustado e eu fico pensando, tipo, caralho, eu vou morrer um dia. Então, acho que eu sou paranoico. Mas não, mas é verdade. Eu fico pensando, porra, daqui a cinco minutos eu posso estar morto.